Olá, pessoal! Boa tarde! Hoje eu trouxe uma dica de português. Então, vamos lá! A abreviatura de horas. Então, usamos o H minúsculo, né? Sem o ponto final. Não é necessário mais abreviar os minutos. Então, sempre vamos usar assim, dessa forma, 10 horas e 30. Usar a crase para indicar as horas. Das 8 horas às 9 horas ou 8 horas às 9 horas. Quando usar a preposição de, a escrita correta será de 8 horas a 9 horas. Certo? Então, a minha dica de hoje foi essa. Beijo, pessoal, e até a próxima!